Olha como é que tá aí Fábio Olha Jesus, ó Meu irmão, não sabe o que é rua, o que é rir, meu Olha pra lá, se você tem alguma coisa andando lá Não vê nada Não, tá tudo parado, tá tudo alagado Olha lá, morador de Costa Barro e resgatando